Fala, mano, volta. O Thalisson Lima, parabéns, Treino Leitão, por abrir os olhos de geral. Quanto ao lance do material de sua campanha, que tá no portfólio do Alain, pretende se candidatar novamente? Se aparecer algum partido aí me botando, pelos três meses de licença, eu me candidataria em alta, ainda empurrava um monte de votos pro partido. E 2026 de novo, então? 2026 não devem estar mais aqui, né, velho? Mas 2024, se o cara quiser me botar três meses na licença, eu aceito em alta. Qualquer partido aí mata, pode me chamar que eu vou. Perguntaram no chat, no outro momento da transmissão. E se for o PT, tu vai também? Não, é foda, não, PT não, né? Não é foda, hein? Não vale três meses, não? Porra, não, velho, aí é foda, aí não, velho, aí, hein? PT não, velho, aí não. Pessoal também é foda, aí pessoal não, né? Vamos ficar tristes com o tiro, hein, cara? Pessoal é foda, né? Tu tá no governo dos caras aqui, no estado dos caras, e tá, porra, rejeitando... Tinha que se filiar, né? Rejeitando os caras, sim, porra. Fala, mano, volta. O Marcelo Silva, ele fala aqui, ó, PagSeguro é da Folha de São Paulo e UOL, não é interessante compartilhar a informação. Com certeza, inclusive eu falei pra o professor Olavo isso, que o PagSeguro teria o CPF de todo mundo, que era aceitar Bitcoin e tal, e o professor na época disse que isso era muito complicado, que pra entender isso completamente ia precisar de um tempo que ele nunca mais ia ter na vida, né? Que já tava no final, né? E não teve. Mas depois que eu tive essa conversa, ele foi processado pelo IRS, que é a autoridade fiscal de lá, por causa da movimentação financeira. Se a galera que tivesse ligado a ele, e tivesse recebendo Bitcoin alguns anos antes, ele não teria esse processo, não teria esse pepino, né? E lá vai pra cadeia, viu? Lá, coisa tributária, multa de trânsito, se você não pagar, você vai preso, né? Como aqui não, viu? Mas aqui, pelo visto, você vai caminhar pra isso também, né? Eles vão tomar o dinheiro que tiver em sua conta, se você não tiver dinheiro, ele vai suspender, você vai ser a morte civil. Você não vai ter passaporte, você não vai ter CNH, não é isso? Você vai virar indigente, né? Sim. E sobre o Olavo de Carvalho? O que você pode falar dele? Eu fui visitar lá, fiz um curso lá, foi muito bom, foi porreta. E essa geração de 2018 tinha uma força muito grande, né? Que a imprensa chamava do guru, né? Falava que o Olavo de Carvalho era o guru intelectual do Bolsonaro. O guru? O guru. Ah, o guru? Até eu percebi, mano. Como que ele vai entender essa porra? Que nome? É... Eu não sei se você percebeu, mas o meu ego é preso. Eu queria... Eu queria... Eu queria que... O filho de Olavo, que inclusive é um cara foda, chama Gugudo, inclusive. É... Rapaz, é complicado. Eu queria que o Olavo de Carvalho fosse o guru de Olavo, ou de... De Bolsonaro. Bolsonaro não aproveitou nada de Olavo, só o apoio pra eleger ele. Uma vez eleito, ele nunca seguiu nenhuma diretriz que o Olavo recomendou, né? E ele tinha... Tu tinha contato pessoal? Não, só fez o curso? Fez o curso, liguei algumas vezes, ele era um cara acessível, né? Já tinha ligado algumas vezes, é um cara super acessível, super acessível. Tanto ele, quanto a galera em volta ali, porra, todo mundo acessível como quê? Mas ele tava satisfeito que a missão dele foi cumprida ou tava puto de ter ajudado o Bolsonaro em chegar? Teve uma vez, inclusive eu tenho no meu Twitter, uma vez que eu liguei pra ele, ele disse assim, professor, cada pessoa que você forma, os vagabundos formam 10 mil, seus alunos são pessoas desajustadas que nunca vai ser juiz, promotor, porra nenhuma. Você tem... Tem noção disso. Tem noção disso. O cara que entender que a defesa, moderação na defesa da verdade é serviço apreciado da mentira, ele tá completamente afastado de qualquer cargo de importância nesse país, né? O cara que der a real, ele vai se fuder, né? Você tem noção disso, né? Acabou, não tem mais nenhuma posição, não sei o quê, os caras vão acabar com a gente. O senhor acha que vale a pena ficar assistindo nesse tipo de coisa e tal, não sei o quê? Ele responde assim, aquela história do passarinho, não é isso? Da água, não sei o quê. Eu vou fazer a minha parte. Se outras pessoas fizerem, pode ter algum resultado ou não. Mas, eu vou fazer, porque é meu dever e meu pagamento não é desse mundo, né? A questão do imperativo moral, a guerra espiritual é vencida dentro da gente, né? Não é isso? Foda-se o mundo, não é isso? Eu vou fazer o que tenho que fazer e Deus proverá, não é isso? E é isso, eu acho. A guerra dele foi vencida, na minha opinião. Pra ele, ele cumpriu o dever dele. Porque ele semeou, pô. Semeou pra caralho. Semeou pra caralho. Se ele não tivesse feito, o vagabundo lá formaria 10 também e ele não formaria nem 100. Pois é. E os 10 ou 20 que ele formou formaram mais mil, mais 10 mil, a porra foi embora e a maioria das pessoas não vai pro céu, a maioria das pessoas não vai ser salva. Jesus já avisou isso, isso é muito claro. Ele salvou as pessoas que queriam ser salvas. Quem não quiser ser salva, se foda, passa a ciência, não é isso? Você não tem como forçar ninguém a ser salvo, né? É isso. Vai, Mano, volta. O nosso camarada aqui chamado Felipe. Renato, leia o livro Kabbalah Secrets Christian Need to Know e você entenderá o mundo espiritual por trás da política. Correta, me mande o link aí que eu leio. O Clayton Silva mandou aqui o que você já falou, o que você fala sobre o Enéas, você já falou sobre o Enéas, né? E o Ítalo Rodrigues, como o Renato faz com a segurança dele hoje em dia com toda a sua repercussão? Não tenho nenhuma preocupação especial com segurança, não. Estou pronto para morrer. Vamos lá. Marcelo Sá, o governo atual está perseguindo padres e pastores que pregam o que está na Bíblia. Dizer que... Que gay... Tupirani? Você já ouviu falar o pastor Tupirani? Porra, você não é do Rio? Sou, mas eu não... Porra, o Tupirani é um cara miserável. Quem é esse cara? Rapaz, o cara botou para foder... Rapaz, o cara... Ele tomou uns 40 anos de reclusão, meu irmão. Só do que ele falou. Estou falando sério. É sério, né? É? Pastor Tupirani, pesquisa aí, meu irmão. Esse cara, meu irmão. Esse cara aí é sem limite, viu? Sem noção, meu irmão. Quem sabe, mano, volta. Não. E quando foi isso? Ele foi preso o Bolsonaro presidente. O Bolsonaro não podia ter perdoado. Ele não perdoou. Diga, brother. Como é a pergunta aí? Ele falou aqui, ó. O governo atual está perseguindo padres e pastores que pregam o que está na Bíblia. Claro, a Bíblia hoje em dia é crime. A homofobia é crime. A Bíblia é homofóbica, não é isso? Dizer que gaysismo... Ele fala aqui, né? A pergunta dele. Dizer que gaysismo é pecado vai ser crime. Entre outros absurdos. Pois é. Pois é. São provações. O nosso reino não é desse mundo, né? Eles vão levar até o final. O que você pode fazer é não financiar isso. Seu dinheiro não ser compasso é disso. Pois é. Você vai dar testa? A gente vai derrubar eles na força? Vai matar a galera? Não vai. Eu não vou. Vai você, não é isso? Vai derrubar o governo? Vai dar testa? Eu não vou. Vai você. Eu não tenho terra nesse país. Eu não tenho nada para defender. Meu negócio é ir embora, não é isso? É. Vai, mano. O César Augusto, o que você tem a dizer sobre a economia do governo Bolsonaro? Ela foi boa ou ruim? Péssima. Bolsonaro teve um poder. Ele não foi eleito para fazer nada de economia. Ele foi eleito para desnazificar. É isso. Para fazer uma quimioterapia e uma radioterapia e a cirurgia de retirada de um câncer. Ele multiplicou o câncer. Multiplicou o câncer. Ele avançou mais a pauta esquerdista do que qualquer outra época da história da humanidade. Tudo que acontecer agora podre é consequência da traição e covardia para a sua luta dele. Isso. E qual foi a parte boa? Não teve? Para ele? Para ele foi excelente para a família dele, não é isso? Receber 20 milhões de pics dos otários e depois ainda pegar os caras e dizer que são bobos da corte que foram presos por causa dele, não é? Hein? Para ele foi maravilhoso, não é? Foi ruim para ele? Ele continua sendo líder da direita. Pois é. Ele é extremo esquerdo, não é? Ele é liderado pelo PT, não é? Bolsonaro é um agente de acomodação do PT, não é? Quem segue Bolsonaro não é direita, não é? Que porra é essa, não é? Quem segue um cara que defende pauta feminista é direita? Desarmamentista. A política de Bolsonaro é desarmamentista. Eu reduziu a metade de armas que eu podia dar no Sinarmen, não é isso? Ele, inclusive, colocou vários dispositivos de proibição automática de arma, inclusive no Sinarmen, não é isso? Reduzindo a criminalidade que todo mundo sabia que ia reduzir. Bolsonaro fez um governo de extrema esquerda. Nos aspectos mesmo de femininos, avançou mais o esquerdismo que Dilma. É isso. O governo Bolsonaro, a reforma da Previdência que ele fez, inclusive, foi altamente de um mista. Conheço um brother, inclusive. Quem for de Valença vai conhecer Kleber. O que aconteceu com o Kleber? Ele faltando três metros para entrar no DPT, outra moto bateu nele, o cara se fudeu. Não é acidente do trabalho para Bolsonaro agora. Bolsonaro, inclusive, uma reforma trabalhista de um mista dele. Ah, o trânsito do trabalho para casa não é mais acidente do trabalho, não é isso? O cara me bota na lotação na casa do caralho, eu vou viajar mil quilômetros de carro e se eu bater, foda-se minha família que não é acidente de trabalho, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? Pois é, não foi Bolsonaro que fez isso com Guedes? Uma reforma verdadeiramente de um mista. Ele poderia fazer várias coisas decente, não aprovou a lei de arma, ele aprovou a lei de arma? Não aprovou a lei de arma? Inclusive, o regulamento, o mínimo que o regulamento de armas tem que dizer é que cano não raiado não era arma de fogo, não é isso? O mínimo. Voltar a vender garruxa na feira, né? Seporreta. Você via aquelas garruxas 22 com a Amalisa? É Seporreta voltar a vender garruxa na feira? Mas ele não queria, então. Rapaz, é isso. Não é o compromisso dele. Pois é, o mais importante do que a pessoa quer é os compromissos pessoais dele. Ele se comprometeu pessoalmente com entregar o governo é um monte de vagabundo. Pronto, os vagabundos fizeram o que quiseram, não é isso? Você é uma média de quem você anda, não é isso? Você não é uma média com quem você anda? Sim. Você vai casar com uma moleca que só anda com puta? Porra, Deus, deixa eu marcar. Pois é, mas é isso. Mas você vai casar com uma moleca que só anda com puta? Não vai, né, velho? Você acha que o comportamento dela vai ser qual, não é isso ou não? Hein? Pois é, pelo amor de Deus, né? O cara se andou com um monte de vagabundo, com um monte de melancia, o cara prometendo que ia limpar, cagou, pô, vai fazer o quê? Paciência, né? Prometeu o quê? Que ia limpar? Que ia prometar, cagou, pô. Ele não prometeu que ia limpar, chegou lá e cagou, piorou a situação? Ele não disse que ia defender a família? As leis dele defenderam a família ou destruíram as famílias? Ele pagou pra mulher botar o cara pra fora de casa, não é isso? Qualquer mulher que botasse o marido pra fora de casa recebia dinheiro no país, né? Ele pagou pra destruir famílias? Ele fez, apoiou e sancionou uma lei com o nome de uma falsa acusadora de estupro, defesa de acusação de falso estupro, não é isso? Lei Mariana Ferra, existe ou não existe essa lei? Aprovou, apoiou e sancionou uma lei aberta, uma lei penal em branco que não existe, não existe a definição clara do que é. Você sabe o que é? Como é? Agressão psicológica, como é? Violência psicológica contra a mulher? O que porra é essa? O que conduta é essa? Violência psicológica? Que conduta ou objetivo é essa? Não existe, porra. Hein? Isso é uma coisa psicológica, ela é dentro da cabeça da pessoa, não é um comportamento, não é isso? É. Já foi, brother? Estamos liberados? Falando, volta. Coloquei mais algum aí. Vamos liberar o homem, vamos liberar o cara. Eu não sei se a missão foi bem cumprida, mas corre, corremos risco até o final, cara.